Meu querido colega Gerson Vassuf, com as informações direto de Campo Grande, já quero saber a respeito do júri da década, né? Quero saber a respeito do júri da década, como é que tá, se já finalizou, tinha a possibilidade de ainda finalizar essa semana, será que tá adiantado, será que não tá? Gerson Vassuf, bom dia pra você! Bom dia pra você, Fernando, pra todos aí em Três Lagos, pois é, o júri da década aí, o assunto mais comentado dessa semana, no começo da semana, lá na segunda-feira, quando o júri começou, tinha a expectativa de que essa história só fosse acabar no final de semana, por conta do número de testemunhas e também da complexidade aí desse caso, mas acabou que foi encerrado ontem à noite, ontem meia-noite, então, saiu o resultado desse júri, após mais de 32 horas, o júri mais extenso da história de Campo Grande, também do Estado, teve um fim, tá? Jamil Nami Filho foi condenado a 23 anos e 6 meses de prisão, por homicídio duplamente qualificado. Os outros réus também, Vladimir Nilsson, ou medo, foi condenado a 21 anos e 6 meses de reclusão pelos mesmos crimes, e também Marcelo Rios foi condenado a 23 anos de reclusão, por homicídio duplamente qualificado, posse de arma e receptação. Os três presos já foram levados também para a Penitenciária Federal de Mossoró, que é onde eles estavam antes de vir para Campo Grande, para julgamento. Então, essa história aí, o júri da década, foi decidida ontem com os três condenados, Fernando. Ô, Gerson, quero saber também a respeito do tempo, como é que está o tempo aí em Campo Grande, o que mais você destaca pra gente nessa manhã, finalzinho de manhã de quinta-feira? Muito bem, o tempo aqui agora em Campo Grande começou friozinho no começo da manhã ali, com 17, 18 graus, mas agora a expectativa é que essa temperatura aumente, com o decorrer do dia, agora aqui na capital, faz 25 graus. E a informação que eu levo pra vocês também, já nesse meu finzinho de participação, é que quase 100 cabeças de gado foram encontradas em situações de maus tratos em uma chácara aqui de Campo Grande. Esse flagrante, ele aconteceu durante uma operação da Polícia Civil com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado, a IAgro. De acordo com informações, a chácara tem aí aproximadamente 10 hectares e está localizada em uma região afastada da capital. Foram encontrados 85 gados com sinais de subnutrição e alguns até mesmo mortos por pneumonia, de acordo com o laudo disponibilizado pelo IAgro. Os policiais encontraram em uma casa de alvenaria na chácara que apresentava sinais de abandono. Nenhuma pessoa foi localizada e a polícia segue procurando o proprietário para medidas cabíveis, Fernando. Essas são aí algumas informações aqui também da capital. Com as informações direto de Campo Grande, que notícia, hein, gente? Que notícia? Onde já se viu? Tanta gente passando fome no nosso estado, no nosso país, né? E essas cabeças de gado lá, os gados morrendo à míngua, né? Entra em contato com os órgãos, né? Entra em contato com a secretaria, entra em contato com o IAP, né? Grita, fala com alguém, gente, fala com o prefeito da sua cidade, né? Com o vereador, fala com alguém, porque alguém vai dar um jeito, né? Tá sem dinheiro, não tem dinheiro para comprar ração, não tem dinheiro para contratar um veterinário para cuidar desses animais. Então, entra em contato com os poderes e doa, né? Doa que com certeza, com certeza, alguém, alguém tá precisando, né? Tanto da questão da fome, quanto, de repente, os pequenos agricultores ali, aquelas pessoas que estão ali, tem ali uma vaquinha, duas vaquinhas. Já pensou que presente você ganhar ali um bezerrinho, né? E aí vai nutrir esse bezerrinho, vai cuidar desse bezerrinho, né? Onde já se viu, infelizmente, infelizmente, algumas pessoas têm o coração muito duro. É melhor perder do que doar para alguém. É melhor jogar fora do que dar para alguém. É melhor ver um bichinho desse morto do que doar para alguém. Que notícia, meu querido amigo Gerson Vasuf? Pois é, Fernando. E agora os policiais procuram alguém para ser responsabilizados aí por esse grave erro, como você disse. Obrigado, Gerson. Direto de Campo Grande, com as informações, muito obrigado. E aí